Bom, e aqui a gente já está na cidade de Tóquio, após uma hora de viagem a gente está chegando aqui, está aqui o trem-bala passando, não dá pra ver muita coisa porque está um verdadeiro temporal lá fora. Bom, vamos lá, a gente vai estar chegando na estação de Tóquio, um pouco mais de uma hora de viagem e a gente vai buscar até aqui. Não dá nem pra mostrar um pouco da paisagem da cidade de Tóquio porque está chovendo demais. Vamos mostrar aqui também um pouco do interior do trem. Isso é o Randa, como sempre, com o mapa na mão. E a gente vai chegar então na estação de Tóquio, onde a gente vai trocar de linha, porque a gente tem que trocar de trem, para chegar até a estação de Akihabara, onde a gente vai fazer uma pausa para o almoço. É isso aí. Vamos parar aqui e mais tarde eu volto a filmar. Tchau. 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 Tchau.